Com o mesmo objetivo, a penitenciária feminina oferece oportunidades para as detentas. Nós temos hoje referência no estado do Piauí, o próprio estado como o maior índice de pessoas que passaram aprovados no Enem. Também nós temos oportunidade de dar, através da arte, oportunidade de elas viverem uma experiência incrível. É o único projeto que existe hoje no território nacional que leva essas pessoas privadas de liberdade para espaço público. Os portões da mudança só podem ser abertos de dentro para fora. É a partir desta frase que surge duas atividades importantes, o teatro e a arte. E é aí que os especialistas acreditam que essa é uma forma de ajudar a superar os defeitos de caráter e ajudar de forma positiva no processo de resocialização. Já houve mudanças, não só em mim, mas nas meninas que saíram daqui já resocializadas. A experiência foi boa, né? Porque eu conhecer o teatro, a arte, foi uma coisa muito boa para mim. Pois é que me ajuda a refletir o meu passado, a refletir o que eu estou passando e a refletir o meu futuro, né? Que pode ser diferente do que eu já passei atrás, entendeu? Minha frota negra!